As horas mortas de cada dia Procura ansiosa alegria E desgarrada desapareceu Deixando saudades Mas olha os meus O amor já era Ele se dedivo O egoísmo inteiro Ah, que mundo estou? Estou num mundo vazio Onde pouco se fala de amor Passo as noites no frio Mergulhado na solidão e na dor Essa dor que sinto agora Que me faz em tudo pensar Minha alma que chora Por não ter o seu olhar Esse olhar cativante Possuído de toda alegria Se me olhasse um instante Toda essa dor passaria Já que não me olhas Só me resta lamentar Por não ter o seu amor Por não ter o seu olhar É muita pavulagem, né, Dita? Nas horas mortas de cada dia Procura ansiosa alegria Que desgarrada desapareceu Deixando saudades Nos olhos meus Nos olhos meus O amor já era Felicidade voou Egoísmo inteira Que mundo estou? O amor já era Felicidade voou O amor já era O amor já era Que mundo estou? O amor já era Felicidade voou Que mundo estou? Que mundo estou? Obrigado.